Bom dia, essa é a demo do Rolling Rascal Ah, FOV Ah, o FOV tem que, né O FOV tem que torar o FOV, não dá Hum, temos duas fases Bom, vamos começar pelo tutorial do Spray Ok, começamos aqui Tal... Olha, talvez eu tenha exagerado um pouco no FOV Acho que assim tá ok É, um tempo atrás eu joguei um joguinho nesse pico Que era o Spark the Electric Jester Muito bom E daí eu vi o trailer desse aqui Resolvi dar uma testada pra ver qual é que é, né Controles normais Caramba, a animação dele correndo é muito boa Controles bem normais pra um plataforma, né O A pula O X no caso é um dash Double jump Padrãozinho Caramba, as animações são muito boas Ah, tá Eu não tô indo a lugar nenhum, muito bom Vamos dar uma olhada no personagem, olha só Bem estilizado o negocinho, né Basicamente Uma área que não avança nada Porque é um tutorial, obviamente Tá Olha, é bem parecido com o outro que eu joguei, inclusive Pela mecânica Opa Ah, gente Tem um Olha só Quando você pula e aperta R2 Ele dá um Ele virou uma bola Dá pra virar uma bola sem pular? Dá pra virar uma bola sem pular A drop kick Nossa, ele vai pra frente Tá, beleza Ok, temos aqui um Uma Cama elástica Eu posso virar uma bolinha Incrível O que é um rascal? Eu não lembro a tradução Tá, ok Padrãozinho Você tá no negócio Você tá fazendo o grind Opa Ah, tá Aqui eu viraria uma bola pra passar, obviamente É o jogo do Zé Bolinha, galera Primo do Zé Bolinha Cara, a animação é muito boa Aqui, muito provavelmente Ah Bem que eu achei que era isso É, o esquema é o seguinte Descidinha Vira a bolinha Você acelera Perfeito Ó, o que que é isso aqui? Ah Ah, tá Ó Tá, entendi Você tem o spin dash do Sonic, né Você segura o botão de agachar E fica spamando O X E tenta não morrer Ok E daí você solta os dois E sai voando Muito bom Desce Desce Ué Ah, tá Beleza Você tem que virar uma bolinha aqui Pra poder fazer esse treco quebrar Pula Pulou bacana Pegou o checkpoint Acelerou Nossa, tá bom Aí ele ainda Muito pra virar Ataca Ó Caralho Possui o bicho Eu consigo possuir os bichos Eu só Eu sou o Zé Pilintra Final da primeira fase Eu acho Ué Interessante Joguinho Continue Tá, volta pro menu Quando acaba, né Uma demo, né Dei uma olhada no Kickstarter aí Dei uma olhada no Kickstarter aí Dos caras Pra dar uma ajuda Se puderem, né Tô correndo Tá, não dá pra dar dash Naquilo ali Padrão, moedinha Pô, não tem nenhum barulhinho Pra pegar a moedinha Ou tá Eu acho que até tem Mas eu não tô ouvindo Que tá meio baixo o jogo Isso aqui me lembra um pouco Sonic Utopia Era uma Uma demo de um jogo Que os caras fizeram Do Sonic Bem da hora Bem baseada em momentum E manter velocidade Óbvio que se é baseada em momento É baseada em manter velocidade Né Pra cá Opa, acaba na verdade Eu acho que Tá bom, não morri, não morri De boa Tá, eu acho que me perdi Tá, eu vim daqui Eu deveria estar indo pro outro lado Então vambora Pulou mais um Dash Pulou Tá, dá pra fazer uns Uns chain Chain jumps Bacana Um girante aqui Eu consigo fazer essa curva Muito difícil fazer a curva Quando você tá muito rápido Eu não sei como faria Mas Ah, ok Ah, como é que eu seguro No tronco de novo Por favor, não tire De Dito contexto Ué Tá legal Calma Calma lá Calma lá Ah, tá, tá Mas é um time bem específico Não Essa moeda vermelha aqui Sempre tem uns negocinho Pra pegar, né Incrível Moeda do tomate Acelerou, pulou Opa, moeda azul Será que eu tinha que estar pegando moedas Eu não sei Olha, eu sinto que eu deveria ter ido pro outro lado Veio estranho Mas tá bom Inimigos, inimigos Ah, droga Apertei o botão Como se tivesse um botão de ataque Mas eu não tenho Aparentemente Apertei o botão Eu não posso ir pular um pouquinho mais do que isso Tá bom É, não, não tem Talvez eu deveria segurar o botão Não faço ideia É que como Esse jogo parece ser um pouco mais aberto Do que O normal Eu às vezes Estou me perdendo um pouco Aqui nas direções Mas aparentemente É pra subir aqui Vamos lá então Ah, ali ó Oi Eu preciso incorporar algum bicho Pra quem vai seguir Vou passar Nope Gente, mais um negócio desse Que não leva pra lugar nenhum Mas era esse Moedinha Se eu quiser segurar o botão Mais alto Não tá aparecendo não Oi, caramba Tá bom Sem bater O joaninha do diabo ali Privado Calma Calma Você é bandana Cara Os robôs de bandana Imagina que Que houve Tava imaginando Que eu deveria Ter rolado ali Mas acho que não tava Ígreme o suficiente Pra eu pegar mais velocidade Acelerou Algum botão pra acelerar No rail, não Acelerou Acelerou Tá muito satisfatória Você descer Rolando E acelerar Por favor Não tire de contexto Que eu Uta Calme lá Meu Englitizado Que que é isso Ele deu uma Embolada Embolada Aqui tem que acelerar Tá Cara Eu já fico pensando No tipo de coisa Que os caras Que fazem speedrun Fazendo esse joguinho Calma Você é bandana Porque os caras São muito encarniçados Inclusive Eu acho que eu vou trazer Um gameplay Do outro joguinho Calma O outro joguinho Também Que é muito bom E agora Eu viro o Zé Bandana O Zé Bandana Fazer alguma coisa Tá Eu atiro Ataco Eu miro Tá Entendi Eu só soco Aí Tá Ô Bom Prendi o menino ali Deixa ele ali Ele tá bem Cara Eu sinto que deve ter um jeito De eu dar um Um dash Nesses negócios Aqui Todo jogo De plataforma De velocidade Que se preze Dá pra você dar Um dash Nas trilhas de anel Barra moeda Barra etc Ah Eu quero vir pra cá Deixa Opa Consegui Consegui Beleza Beleza Subinte Subinte Olha o canhão Tá Beleza Atirou Não consegui atirar Tá Beleza Deixa eu matar Esse desgraçado Que está me atirando Pare com isso Zé Banana Rapaz Eu gostei muito Das animações Nesse jogo São muito boas São muito boas Olha É bem fluido Bem importante Ter uma animação Fluida Num jogo Desse gênero Tá Vamos lá Mirei Tirei Não Pera aí Mirei Eu não leio Né Mirei Igual imbecil Então Obviamente Não deu resultado Como é que eu desço Tá Aqui Quebramos Aqui Calma Calma Tá Eu acho que Provavelmente Eu conseguiria Me jogar Se eu tivesse Com velocidade Suficiente Mas vamos Vamos testar Essa maioria Me joguei Pra lugar nenhum Na real Né Muito bom Será que eu tenho Que dar um Não Não sei É isso aqui Eu realmente Não saquei Vambora Isso aqui é legal Correr pra caramba Nossa senhora Não enxergo Ah Dá pra agachar Nesse Ok Jogou nesse Aqui Tá Perfeito Caramba Esse jogo É muito Mundinho Aberto É tão Mundinho Aberto Que eu também Perdi É Achei o final É Aquele negócio Naquele momento Que você abre a boca Que Que os jogos Contraria Bom Esse é o Rolling Rascal Espero que tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Por assistir A demo Está disponível Na Steam Se vocês curtiram Vão lá E testem E ajudem os desenvolvedores Valeu Ah E deixa um like Se inscreve Se curtiu o vídeo Valeu Falou